Fala galera, beleza? Pessoal, vamos começando mais um vídeo, na verdade é a continuação, nosso segundo episódio do Fusca 1971, do cliente de Mato Grosso, né? Eu falo, são sonhos que a gente vai fazendo, carros que a gente vai construindo, cada um com os seus detalhes, mas o mais importante é fazer um carro do jeito que o cliente sempre sonhou, galera. Então, para vocês, para quem não assistiu o episódio 1, corre lá assistir galera, nós mostramos todo o processo de funilaria, esse Fusca branquinho, que chegou aí precisando de um trato realmente, ele parecia bonito, mas quando começa a ver os detalhinhos estavam feios, muita coisa batida, muito ferrugem, olha só quanto detalhe, meu Deus do céu! E nós fizemos detalhadamente um vídeo aí, mostrando para vocês a funilaria que precisou fazer de troca de assoalho, que por baixo estava todo podre, né? Então, essa é a continuação, nós paramos com o carro já no primer, né? Prontinho na cabine para fazer a pintura, e agora, falando em pintura, eu quero mostrar para vocês o seguinte, pessoal, tem muita coisa legal nesses carros que nós vamos fazendo, inclusive, olha isso, olha que pintura linda, a gente fala, são carros que vão trazendo vida, toda a linha SIC, em espolimento com 3M, preparação, todos os nossos parceiros, o Worker, e os de peças também, que contribuem para fazer a finalização de um projeto fantástico, e olha aqui que legal, pessoal, esse é um roxo que nós pintamos também, olha que vida está trazendo o carro, né? Tem cliente que é mais original, mais customizado, mas galera, para você que quer saber mais aí sobre a pintura, então se prepara, já deixa o like no vídeo, e se inscreva em nosso canal, quem não é inscrito, que eu vou mostrar como que ficou a pintura desse carro, e até o tapete vermelho de toda a montagem. Espia só o processo e a escolha, que foi o Verde Caribe, escolhido pelo cliente, que é apaixonado por verde, cores mais originais, e ele quis trazer uma cor que ele se apaixonou no projeto, e foi o Verde Caribe. Dá uma olhada só na nossa terapia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal, maravilhoso, né? Depois disso, nós levamos o carro também, para toda a parte aí de polimento completo, olha só como foi o processo de polimento, que vai dando esses brilhos nesses carros que a gente vai fazendo, né? O primeiro polimento já fica, aquele brilho de espelho molhado, dá uma olhada. O primeiro polimento já fica, aquele brilho de espelho molhado, dá uma olhada, 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 dá uma olhada. E aí E aí E aí E aí finalizando o carro, o carro vem para a parte de montagem, galera. Olha só, aqui tem um Hebe Miller, e aí Wesley, beleza? Opa, beleza. Ó, montando, parte elétrica agora dando um trato, tudo piscando, elétrica nova, fiozinho por fiozinho, tem muita coisa legal aí, ver toda essa parte elétrica sendo montada, os acabamentos. Então, todos esses processos que a gente faz de execução do serviço, do começo ao fim, ainda quando chega na parte de polimento, vamos falar que foi 60% do projeto, ainda tem mais uns 40% ainda para montar. Vamos falar, vamos falar até mais, né? 50% do projeto, tem toda a parte de preparação, de montagem de peças, de acabamento, né? Cada carro tem que decidir ainda, o checklist com o cliente, o que vai colocar, enfim, nós fizemos toda a montagem, dá uma olhada só, fazendo todo o projeto de montagem de vidros, pestanas, acabamentos, montagem do forro de teto, dá uma olhada, que legal. Inclusive a montagem aí do Vigiana, do para-brisa dianteiro, que dá um trabalho ali com as borrachas novas, a fixação toda. E aí chegou o momento, né? De fazer a montagem, inclusive montando as garras do para-choque, testando toda a parte elétrica aí do carro para fazer o chicote funcionar, dando seta, freio, ré. Muito bacana também com as lanternas montadas. Depois confeccionando teto, colunas, montagem interna. E o projeto especial que eu falo que é sempre o que tem, a tapeçaria, né? Que a gente faz os sonhos virarem realidade, combinando com o projeto. Eu falo sonho porque tudo começou na trocar com a tapeçaria e é interessante a gente falar isso porque o coração da trocar foi da tapeçaria. Então é legal ver esses projetos sendo customizados, né? O cliente quis algo mais especial, mas a gente trouxe para ele assim uma carinha também de luxuoso, conforto, que é o que mais as pessoas têm pedido hoje, né? Um fusca antigo, mas com uma carinha aí e um projeto que traz luxuosidade. Nós fizemos toda a confecção, bancos, costura, dá uma olhada só que bacana. Depois os bancos ali bonitinho, prontinho já em cima da mesa, coisa linda. E não podia faltar também a nossa mecânica, né? Toda a estética ali, o motor refeito, a pintura completa ali das latas do motor. Fizemos a montagem e até a colocação no carro, olha que coisa linda. E agora sim, né? Com o carro montado, motor no lugar, olha só. Esse daqui está precisando do motorzinho agora, montagem, todo esse processo que vocês viram no vídeo aí, está precisando de um trato, né? Agora fazer, ele está bonitão, está brilhante, mas está precisando agora montagem. É nessa hora que a gente liga para o cliente e fala assim, viu? Dá um pulinho aqui para a gente decidir que peça que vai, que roda que a gente vai colocar. Nós temos os parceiros de roda da Hall Classics. Dá para ver vários carros com as rodas presencialmente aqui. Qual o detalhe, qual o acessório, toda a parte de painel com a linha Cronomac, que são os nossos parceiros de relógios. Os escapamentos da linha MAF, que fica a coisa mais linda, né? Tudo de Nox e também toda a parte de rodas, enfim, tem muito acessório para escolher bacana. Então pessoal, é o seguinte, chegou o momento, aqui no tapete vermelho, a gente tem o Fusca já finalizado, né? Eu falo que é muito legal ver um carro já finalizado. Imagina a sensação do cliente. Primeira coisa, que o carro ainda está aqui, mas nós já avisamos o cliente que o carro está pronto. Já veio uma pessoa que mora na região que ele enviou para fazer o teste do carro, já provou. Então agora ele vai para Mato Grosso. Mais uma vez quero mandar um abraço para a galera de Mato Grosso aí, que acompanha o nosso canal. Galera do Brasil todo e vamos tirar a capa do carro, porque merece, hein? Fusca 1971, branco. Dá mais uma vez uma olhada nesse carro, uma voltinha aí, olha só. Olha por dentro como estava, tinha os rasgados, né? Parte externa tinha batido, amassado, tinha podres na parte dianteira, na parte traseira. Muitas coisas enferrujadas. E agora chegou o momento daquele brilho especial. Bora tirar essa capa e vocês vão ver o resultado, hein? Então pronto isso aí? Então vai lá. Três, dois, um e... Tcharam! Fusca Verde Caribe 1971, agora do jeito que o cliente sempre sonhou. Olha só que fantástico. Com os paralamas já do modelo olho de boi, que foi a solicitação. E uma cor bem retrô que o cliente escolheu para esse projeto, né? Umas rodas fantásticas aí também pintadas em branco lotus, faixa. Tá um conjunto espetacular, né? Não tem mais nenhuma setinha aqui, tá embutida no farol. O carro tá bem clean e com o interior todo luxuoso. Então, pra vocês, tapete vermelho, já sabe, né? Videoclipe completo. Acompanha aí! 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 E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse episódio Quem quiser saber mais detalhes Acesse o primeiro episódio Tem toda a parte de funilaria completa Então já deixa o like Se inscreva em nosso canal E até a próxima Trocar autos antigos E olha que fusca lindo para vocês Valeu! E aí E aí E aí